Põe tá na avena aqui no baile faz a posição Põe tá na avena aqui no baile faz a posição Desce vai bandão Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma cara, toma Toma, 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 toma Apaga a luz e toma, toma Dedinho pro outro nas pirã encosta e saa Dedinho pro outro nas pirã encosta e... Eu louco de droga Eu, atrás de xoxota, louco de droga Eu, atrás de xoxota, louco de droga Eu, atrás de xoxota, olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabitão no chão Vai com, vai com o rabitão, vai com o rabitão no chão Vai com, vai com o rabitão, vai com o rabitão no chão Hoje é a tropa que vai te chamar E você vem rebolando safada Taca check, check, toca Taca 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 Oi, taca check, check, toca Taca Sereco Na pick, não bora Taca check, check, Taca 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 Oi, taca check, check, Taca Taca Sereco Na pick, não bora Ey do j.j.pa Pan Racing Pan erklären aqui do baile Faz a posição Pan Participar aqui do baile Faz a posição Desce e vai bandão Toma, toma, toma Toma cara, toma Apaga a luz e toma Dedinho pro alto na japeira encosta e sá Dedinho pro outro, nas pirã e encosta Eu louco de droga Eu, atrás de xoxota, louco de droga Eu, atrás de xoxota, louco de droga Eu, atrás de xoxota Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão Vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão Vai com o rabitão no chão Hoje é a tropa que vai te salvar E você vem revolando, safada Aê funk do momento Sem nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança, aí não dá Aí não tem jeito Aí não tem jeito Aí não tem jeito Obrigado.